Muito bom dia, gurizada. Vamos nessa, então? Deixa eu passar uma estratégiazinha pra vocês bem fácil aqui de ser utilizada por qualquer um, tá? Ela tem lá no meu banco de dados, o Thomas Flix, mas eu vou passar pra vocês aqui, olha só. Hoje, deixa eu tirar isso aqui, deixa eu tirar aqui, hoje é dia 13 de outubro, tá? 9h35 da manhã. Olha, ontem foi eleições do primeiro turno, então hoje o mercado abriu bem agressivo, né? Olha, abriu aqui com o índice subindo 3%, mais ou menos, tá? Neste momento. E o dólar, deixa eu tirar minha imagem aqui, o dólar caindo em torno de 2,5% neste momento. O que a gente pode estar fazendo aqui pra ganhar um dinheirinho com facilidade do mercado? Utilizando a média móvel de 9 períodos, essa azul aqui, ó, tá? Eu vou tirá-la e vou colocar ela pra quem não tem nenhuma experiência, tá começando agora. Então, o que eu vou fazer, ó? Vem aqui, clico lá do direito do mouse, clico em inserir indicador. Vem aqui, se não aparecer aqui média móvel, tu coloca aqui, ó, buscar indicador. Escreve média, já vai aparecer média móvel, tu clica nela e clica pra inserir dentro do gráfico. Clicou pra inserir dentro do gráfico. Dá ok, mas antes coloca aqui 9 períodos. Talvez vai estar em outro tipo de período. Então, tu coloca em 9 períodos aqui. Dá ok. E pronto. Ela tá aqui agora. Agora a gente vai configurar ela, tá? Vou clicar sobre ela, já vai abrir estes... Esta abinha aqui em cima, é só vir nessa da ponta aqui, ó, da ponta direita. Ou tu pode clicar sobre ela com o lado direito do mouse e vir em propriedades. Quando tu vim aqui, tu vem e muda para exponencial. Vem em aparência também e vamos engrossá-la para nível 2, a espessura dela, tá? Se a cor tiver outra, é só vir aqui e escolher a cor da tua preferência. Eu vou colocar nesse azul claro aqui que eu gosto. Clico em aplicar, dou um ok e pronto. Qual a estratégia que eu vou utilizar aqui? Eu vou esperar o preço chegar na média de 9 períodos. Por quê? Porque ele chega todos os dias nela. É raríssimo um dia que o preço não encontre a média de 9 períodos. Bom, este é um primeiro ponto. Mas, imaginamos o seguinte. Cara, mas e se esse negócio demorar para chegar ou... Às vezes o preço sobe e a média vai atrás do preço, que é um péssimo cenário, né? Então, o que tu pode fazer aqui? Tu pode diminuir o tempo gráfico. Quer ver só? Eu estou nos 15 minutos que eu opero nos 15 minutos. Mas, para ficar um pouco mais tranquilo para ti, tu muda para 5 minutos, ó. Que a média já está mais próxima. E o risco fica menor também. Então, eu vou mudar para 5 minutos aqui para poder mostrar para vocês. Vou deixar nos 5 minutos até que uma coisa aconteça ou outra, né? O preço venha até a média móvel ou a média móvel vem até o preço. Quando começa a demorar, que nem está ocorrendo aqui, neste cenário, a média móvel vai andando. A cada 5 minutos ela cria um pedacinho a mais indo de encontro ao preço, certo? Isso não é bom para os negócios. Eu vou aguardar para ver se o preço consegue andar um pouquinho contra a média móvel. E nisso, o que eu vou fazendo? Numa situação difícil, eu vou fazendo o preço médio. Eu vou comprando mais. Como minha posição é compradora, que nem aqui, ó. No dólar, eu estou comprado em 12. Então, eu vou comprar mais 6, por exemplo, tá? Para que eu comprei 6? Para melhorar o meu preço médio, para fazer mais caixa, mais rápido. Por quê? Porque está diminuindo o espaço entre o preço e a média móvel. Nesse momento, o preço e a média móvel tem um espaço aqui no dólar de mais ou menos 30 pontos. Vocês vão ver que daqui, ó, faltava 15 segundos para fechar o candle, daqui 15 segundos, esse espaço vai ficar menor. Quer ver só? Vamos acompanhar. E cada vez que passa um tempo gráfico, né, de um candle, o espaço vai ficar menor até os dois se encontrarem, de um jeito ou de outro. Os dois vão se encontrar. Ó, vamos ver como é que ficou o espaço agora. Já caiu para 24, 25 pontos em média. De 30, caiu para 25. Então, o tempo é crucial aqui. Eu preciso que, o mais rápido possível, o preço encontre a média móvel. Senão, a média móvel vem encontrar o preço. Vamos ver o que vai acontecer nesses dois, qual desses dois cenários vai ocorrer, tá? Então, eu vou segurar a operação até o final, até um ou outro acontecer. Ou o preço toca, ou a média móvel toca no preço. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou dar uma pausinha, porque isso é muito provável que demore um pouquinho de tempo. E eu já volto para mostrar para vocês o resultado. Se cair mais o preço no dólar, por exemplo, eu compro mais dólar. Se o preço no índice subir, eu compro mais índice, tá? Para causar o tão mal falado preço médio. Mas é uma coisa assim, os inexperientes, os que perdem dinheiro no mercado, eles não confiam no preço médio e abominam ele. Porque eles têm pouco capital e acreditam num milagre que, ah, eu vou comprar um contrato aqui e vou ganhar 10 mil no dia. Isso não vai acontecer, tá? Se tu não fizer o efeito do preço médio, tu jamais vai te tornar consistente aqui no mercado financeiro. Ah, Tons, mas o preço precisa de muito dinheiro. Eu tenho que ter muito dinheiro. Então, o trabalho é para ter o dinheiro. É a mesma coisa, tu tem que fazer um trabalho, tá? Esse trabalho requer a ferramenta tal. Sem ela, não tem como executar o trabalho. Não adianta tu querer ficar mentindo para ti que, ah, mas eu vou fazer com um martelo e uma talhadeira e eu executo meus trabalhos. Não vai conseguir. Não tem jeito. Existiu uma propaganda anos atrás do Peugeot. O Peugeot 206. Quando foi lançado, ele foi um sucesso absoluto. Eu acredito que foi ali meados de 2000, 2003, 2005, por aí. Ele foi lançado, foi um sucesso absoluto. E aí tinha uma propaganda que, ah, aquele pessoal lá do Oriente Médio, aquela região lá, né? Parecia ser de lá o pessoal. Tentava produzir, pegava um carro velho e tentava produzir um Peugeot 206. Eu vou tentar achar a propaganda para vocês. E aí eles botavam até um elefante sentando em cima do carro para tornar um Peugeot 206. Porque o Peugeot 206 era muito cobiçado. O que isso nos leva a entender? Nos leva a entender que se tu não tiver a ferramenta correta para utilizar nesse trabalho aqui, tu não vai ganhar dinheiro. Como em qualquer outro trabalho. Não adianta querer inventar. E a ferramenta correta aqui, infelizmente, é o dinheiro. Ah, então, mas tu diz que eu posso operar aí com dois mil reais nas tuas estratégias e tal. Pode, mas aí tu vai operar com um contrato, entendeu? Tu não vai operar que nem eu tô aqui, ó. Tô com 38 contratos no índice. 18 no dólar. Porque eu tenho a ferramenta. Agora, se tu não tem, paciência. E tu opera com menos contrato. Mas não vai achar que, ah, eu tenho dois mil reais, eu vou operar com 38 contratos. Aí tu vai quebrar, ok? Então, tu tem que aprender a entender que o preço médio é amigo. E que tu tem que ter a ferramenta correta. Certo? Vamos aguardar e daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Muito bem, então, Grisada. Olha só. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá o caso aqui, ó. O dólar caiu mais. Eu comprei mais pra fazer o preço médio. E o índice veio melhor. Eu vendi mais porque ele acabou subindo, tá? Mas ele já tá quase vindo aqui na média, ó. Então, ele provavelmente vai ser o primeiro a tocar. Ah, no momento que ele tocar, o que eu vou fazer, ó. Já tá mostrando que no 113, 885 seria o toque. Então, eu vou já colocar uma ordem ali pra, pelo menos, eu ouvi-la se eu não estiver prestando atenção aqui. Quando tocar aqui, eu aperto o botão de zerar. Eu venho em zero. Aqui é mercado, tá? Da mesma maneira que no dólar. Mas no dólar tá mais difícil, mais demorado. Eu vou colocar aqui no dólar. 5, 3, 15. Vamos só colocar uma ordem ali. Observem que eu tive que usar mais contratos pra poder... Ó, botei a venda aqui, então, só pra me sinalizar caso que eu esteja desapercebido aqui. Daí, tocou na média, eu só clico em zerar. Pem! E aí, já era. Observem que eu tive que usar mais contratos, ó. 79 contratos aqui no dólar. E 60 no índice. Daí, novamente, vem aquela situação. Ah, mas aí tem que ter muito dinheiro. Porque pra ganhar tem que ser rico. Não. Tu vai ganhando e vai juntando. Aí tu opera esse mês com um contrato. Mês que vem tu opera com dois. Com o lucro do outro mês tu opera com três. Com o lucro do outro mês tu opera com quatro. E assim vai indo, tá? Vamos, enquanto isso que não se decidiu, vamos fazer o seguinte. Vamos ver. Eu achei a propaganda aqui pra vocês. Olha só. Deixa eu aumentar aqui o volume. Vamos ver se vocês conseguem escutar. Mas é só colocar... Tá aí, ó. O site aqui. O canal pra vocês verem depois. Aqui, ó. Blog Alto. Fabiano Mazeu. Vamos lá. Vamos para a propaganda. E aí, ó. E aí, ó. A balaca dos caras. 19.990. Tá aí, mano. Pra vocês, então. Vamos ver como é que tá lá. Não andou. Ainda não foi. Tá? Mas é isso aí. Sem a ferramenta certa não adianta querer ficar brabo. Tem que ter a ferramenta certa. Tem que aguardar até ter ela. Aí, tava bonitaço o negócio aqui. Mas não foi. Falta um minuto e meio pra fechar esse candle. Lembrando que eu tô aqui nos gráficos de cinco minutos. Pra que a gente alcance a média de nove com mais rapidez. Mas tem que ter muita atenção. Por quê? Porque esse preço agora começa a subir aqui fortemente. Essa média aqui, ó. Vai tocar na bunda desse candle. E aí, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer que... É. Nesse caso aqui, eu tô pensando seriamente... Entregar essa posição aqui, ó. Mas eu vou aguardar mais um pouco. Porque o preço agora pode começar a andar pra cima. Que eu não acredito muito no índice. E essa média vem e cola na bunda desse candle aqui. Mas não vai conseguir tocar nele. Então, eu vou aguardar mais um pouco. Eu vou... Vou continuar aqui. Meu trabalho paciencioso. Aguardando. E daqui a pouco eu chamo vocês quando chegar ali, tá? Eu vou empurrar aqui, ó. O preço pra cima de novo. Pra que cause um efeito sonoro se tocar no preço. Certo? Daqui 30 segundos. Essa média vai avançar. Vamos ver como é que ela vai ficar agora. Essa estratégia, ela tem totalmente mais detalhada dentro do Thomas Flicks, tá? Só pra você saber. Lá tem mais detalhes sobre ela. Vamos ver como é que ela vai virar aqui. A média não vai conseguir encostar neste candle aqui. Então, ela pode encostar neste aqui que vem vindo agora, ó. Então, eu empurro o preço pra cima de novo. E aqui eu puxo o preço pra baixo, ó. Puxei um pouquinho abaixo da VWAP ali, porque a VWAP tem muita força, tá? Então, vamos aguardar e vamos ver acontecer o toque. Espero, né, que o preço vá nela. Que ela não venha no preço. Porque ela vai subindo, subindo, subindo e daqui a pouco ela vai estar encostando no preço. Se o preço não vier até ela. Eu vou dar uma pausinha e já volto pra gente ver o desenrolar dessa situação. Ó, gurizada, vamos ver a minha situação então, ó. O preço foi mais lá em cima. Eu vendi mais ainda pra causar o efeito do preço médio. Agora o preço vem voltando aqui no dólar, no índice, tá? No dólar tá mais ruim a minha situação. Tá pior, né, que mais ruim não tem. Eu tive que fazer sub-operações aqui quando caiu e tudo mais. Tudo isso eu explico lá no Thomas Flicks, tá? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Até agora não deu toque na média móvel. Então, aguardamos, seguimos posicionados, tá? Lembrando que essa estratégia aqui não é uma recomendação nem de compra nem de venda. É simplesmente de cunho educacional. Se tu gostou dela, tu deve colocá-la em prática no simulador. E entender que caso que tu venha operá-la, quem vai perder dinheiro vai ser tu, quem vai ganhar dinheiro vai ser tu. Eu não tenho responsabilidade alguma, ok? Então fique ciente de tudo isso. Tu é o único responsável quando tu aperta os botões aí, ok? Vamos ver como é que vai ficar agora, porque daqui 20 e poucos segundos vai abrir um novo candle. E talvez este novo candle, abrindo, venha aqui e já elimine o índice. Se eliminar o índice, a gente já sai do índice e vamos aguardar o dólar, porque ainda não deu toque no dólar, tá? Eu estou quase entrando no campo negativo no dólar. Vamos aguardar e vamos ver o que vai acontecer. 4 segundos agora. Vamos ver, ó. Tocando aqui, ó, na média azul, eu zero a posição, tá? Só clico em zerar. Mas tocou na VWAP, ó. A VWAP é sempre um suporte, é uma resistência bem forte. Mas isso não quer dizer. Vamos aguardar e vamos ver o que vai acontecer. 5 segundos agora. 5 segundos agora. 5 segundos agora. Ó, preço vem vindo agora. Vindo. E tocou. Cliquei em zerar, tá? Fiquei ali com 8.608. Agora vou aguardar para fazer o mesmo processo no dólar, tá? No dólar vamos aguardar então, porque ele precisa andar um pouco mais agora, né? Então vai demorar um pouquinho mais. Eu vou ficar só com uma tela por enquanto então aqui. Ficando só com o dólar para poder monitorar ele, pois eu fiquei só com ele agora operando neste momento. Vou dar uma pausinha e daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês como é que está o andamento aqui da operação. Muito bem, então, Grisada. Vamos continuar aqui que pegou na média. Como eu tinha falado, tá? Eu estava com 119 contratos, alguma coisa assim. Zerei. Aqui como eu tinha prometido para vocês, quando batesse na média azul, mas eu vou deixar mais um pouquinho, tá? Vou deixar até o 5287, que as minhas previsões da bola de cristal dizem que pode ir com facilidade no 5287. Então eu deixei um pouquinho de contrato ali, ok? Vamos aguardar, vamos ver se pega ali. De qualquer maneira está muito bom, porque já estamos aqui com... Deixa eu só ajeitar o índice aqui, ó. O índice bateu na média e está vindo para baixo, tá? Então isso nos dá muito mais força, muito mais ideia de que o dólar vai subir também. Então ele vindo para mim até o 5287, eu vou encerrar aqui. Eu encerro com 20 mil. 20 mil já dá para a gente passar o dia, comprar uma costela uruguaia para o cachorro. O reit fica louco. Os reit, né? Eu tenho um montão. Os reit ficam loucos com a costela do cachorro. Não dá, não adianta ter inveja. Tem que trabalhar, tem que pensar, tem que raciocinar. Enquanto o reit estava se drogando por aí, eu estava trabalhando. Eu estava virando minhas noites, eu estava me virando para poder chegar a esses resultados. Então não adianta o reit ter inveja. Eu quero mais que ele vá tomar no cu dele. Estou me fudendo para o reit, tá? E vamos continuar aqui, vamos embora. 12 pilas já bateu. Mas eu só saio no 5287. Se não for no 5287, eu não saio, não me importo e não estou nem em se hoje eu perder 500 mil reais. Só saio neste preço porque eu tenho fé que vai chegar lá. Acredito que vai chegar lá. Eu não quero entrar com o modo religião aqui. Só que eu fiz uma leitura antes de algumas outras coisas. Todas elas, ó, já bateu no 5287 lá. Só que eu estou depois na fila. Ó, está batendo e não está pegando minha ordem. Porque eu estou... Ó, não pega. Vou zerar. Tá, nem consegui zerar. Quando eu fui zerar, já tinha pego a minha ordem. Ok? Então está aí. 13... Ah, não é simulador, tá? Já vamos colocar aqui no simulador. Zero, ok? Conta real. Vou colocar aqui também no índice no simulador. Ok? Tudo zero. E a conta real. Deu um pouquinho mais de 20 mil, tá? 20 e pouquinho aqui. Eu vou nessa. Um grande abraço. Espero que a estratégia ajude vocês. Mas lembrando que, observa só no índice, ela foi super bem. Mas no dólar ela não foi tão bem assim, tá? Por isso que vocês precisam treinar primeiro e validar e ver que realmente ela é boa pra vocês. Ó, pra mim ela é boa. Porque eu vou fazendo preço médio. Mas pra quem tem pouco dinheiro, não seria bom não, ó. O preço abre aqui. Eu começo a comprar. Não toca na média. Legal. O preço vai caindo. Eu vou comprando, vou comprando, vou comprando. Até que tocou aqui, ó. Só que quando toca aqui, eu tô perdendo quase 20 pontos da abertura. Então eu tenho que ter comprado bem mais pra poder compensar essa perda aqui. Ok? Bom, então, dito isso, espero que vocês estudem. Se agradem. Se não se agradaram, não precisam utilizá-la. Vocês não são obrigados. E se for utilizar, que seja no simulador pra que vocês não corram risco algum de perder dinheiro. Vou nessa. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!